Boa tarde, meus seguidores, meus amores. E olha, tá chegando o grande dia. Tô aqui tomando meu cafezinho e passei pra falar pra vocês que é amanhã. Sim, amanhã é o grande dia. Amanhã eu completo 62 anos. São 62 anos de muitas alegrias, de muitas conquistas. Teve tristeza? Teve muitas tristezas também. Mas teve mais alegria do que tristeza. E eu tô aqui contando com vocês, com o abraço de vocês, com o carinho de vocês. Porque não é fácil não fazer 62 anos não, hein? Mas estamos aí. Quero que venham mais 70, 80, 90, 100. Quero viver muito pra continuar aqui com vocês. Continuar conversando com vocês, continuar estando com vocês aqui comigo. Vocês sabem que eu amo vocês, adoro estar com vocês. Não dá pra falar com todo mundo, não dá pra atender todo mundo. Não tem como, gente. Eu sei que tem muita gente que fica chateada comigo. Porque eu não falo, não respondo. É porque não dá, gente. Não tem como. Além de estar aqui na rede social, eu tô em trabalho. Tô estudando. Tá difícil. Mas quando dá, eu vou lá, eu curto um pouquinho. Às vezes boto um okzinho. Mas quando dá, eu converso. Mas se não der, gente, entendam. É muita coisa pra mim fazer. Mas eu estou aqui sempre ligadinho em vocês. Amo vocês. E um ótimo final de noite pra vocês, tá? E amanhã, amanhã é o dia. Amanhã é o dia só mil. Beijo, beijo, beijos. Fica com Deus, gente. Entende?